Olá pessoal do sexto ano, vamos dar início ao segundo bimestre, com força total, bora lá. Então hoje a gente vai trabalhar a questão da história, historiadora, a gente já viu um pouco disso no primeiro bimestre, então vou reforçar aqui e vamos lá, para ver o que a gente, recordar o que a gente aprendeu no primeiro bimestre. Então o que é a história? Então podemos dizer que a história é a estudação humana durante o tempo. Então para que a gente estuda a história? Para tentar entender a nossa realidade, o mundo que nós vivemos e por que ele está desta maneira. Então a história tem esse lado de estudar o tempo, as ações do homem durante o tempo, para poder entender o nosso presente também. e criar uma perspectiva do que a gente tem que mudar para um possível futuro. Então a história tem essa função de observar o que o ser humano faz ao longo do tempo, o que ele fez, e como que isso impacta no nosso presente e como que a gente pode planejar o nosso futuro. Então esse é um dos papéis fundamentais do estudo da história como ciência, tá bom pessoal? Então a história estuda o ser humano ao longo do tempo, tá bom? Então a história estuda o ser humano ao longo do tempo e qual que é o trabalho do historiador? Como que ele trabalha? O historiador trabalha como um detetive, né? Então ele faz perguntas, ele pesquisa e busca as respostas, né? E como que ele faz? Então ele reúne uma série de informações a partir de uma pergunta inicial, ele formula uma pergunta que ele tem interesse em descobrir, ele reúne várias informações, né? Como a gente está observando aqui, várias informações para reuni-las, compilá-las e chegar a uma conclusão, tá bom pessoal? Então o historiador trabalha dessa maneira, reunindo informações para responder uma questão que ele tem necessidade de compreender, tá bom? Então, esse conjunto de materiais que ele busca, essas informações dentro da ciência, da história, a gente chama de fontes históricas. Essa imagem está lá no patch 1, volume 1, vocês já conhecem, né? Então o que é fonte histórica? São os vestígios, né? Deixados pelas pessoas na sua passagem pela Terra. Então o historiador usa para construir um conhecimento sobre a história, para tirar algumas conclusões. E as fontes históricas, elas são tudo que o ser humano toca, que o ser humano construiu, que de alguma forma o ser humano interagiu. Então ela pode ser, essas fontes podem ser visuais, como fotografias, pinturas, podem ser escritas, né? Como documentos, diários, a que fala identidade, outras leis, enfim. Tudo isso é escrito, né? Então tem as orais. Pode ser lendas, como a gente já viu, já falou sobre a Isidora. Pode ser cantigas, pode ser entrevistas, enfim. Então tudo isso tem a ver com a fonte oral. E tem tudo aquilo que é da cultura material. Como brinquedos, móveis, vestimentas, entre outros, pessoal. As fontes históricas, elas podem ser divididas, subdivididas em vários aspectos. Então a fonte histórica é tudo que o ser humano, de alguma forma, manipulou, ou interagiu, ou deixou como vestígio, que a gente pode considerar como vestígio, ok? Tem uma diferença, que a gente já falou, da questão da cultura material e imaterial. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Não nessa aula, mas nas próximas aulas. A gente vai falar mais um pouquinho. Mas o importante agora é que você compreenda que as fontes históricas são variadas e que elas são utilizadas pelo historiador para reunir conhecimentos para responder uma pergunta que ele formulou no início, ok? E o que são, então, os fatos históricos? Então, o historiador, ele utiliza das fontes históricas, ok? Que podem ser textos, imagens, objetos, relatos, etc., como a gente viu, que servem como vestígios do passado. Ou seja, ajudam a desvendar determinados fatos históricos. Fatos históricos são evidências, são acontecimentos factuais que aconteceram no passado, mas que o historiador volta nele para tentar compreender melhor o processo. Por exemplo, nós temos como fato histórico. O Brasil, a gente tem um documento que o Brasil se tornou independente de Portugal no ano de 1822. Esse é o fato histórico. E você pode analisar como que se deu esse processo. A escravidão. Tem um documento oficial que ela teria... Esse é o fato histórico. Em 1888, a princesa Isabel, ela assinou o documento abolindo a escravidão no Brasil. No entanto, claro, que algumas coisas da escravidão ainda estão permanentes até hoje na nossa sociedade. Mas o fato histórico é que ela assinou esse documento. Então, esse é o fato histórico. Então, o historiador, ele volta na fonte para tentar analisar. Por exemplo, no Brasil, a ditadura militar de 1964 a 1985. Nesse período, houve um governo no Brasil, a liderança do governo era por militares. Então, os militares estavam comandando o país. Não tinha eleição, não existia isso. Por quê? Houve esse governo militar. Aqui, a gente pode analisar uma imagem da época, imagens da época, na verdade, que eles pedem aqui, o fim das prisões, torturas e assassinatos. Você pode usar essa imagem para interpretar aquele período histórico, ok? Daí, podem haver várias interpretações do período. Mas o fato histórico é que houve um governo militar no Brasil de 1964 a 1985. Tá bom, pessoal? Então, o fato histórico é uma coisa que você não tem como mudar. Aconteceu. Tem aquele fato. O que você pode fazer é interpretar de que maneira o processo ocorreu. Tá bom, pessoal? Então, o fato histórico é um acontecimento que você não tem como. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve a ditadura militar no Brasil. A gente vive agora num período a partir da Constituição de 88, considerado democrático. Tudo isso são fatos históricos, ok? Não tem como mudar. Mas você pode interpretá-los através das fontes históricas, tá bom? E como que pode ocorrer essas fontes? Elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes, como eu estava falando. A gente viu no BMS passado que no século XIX, os historiadores acreditavam numa única verdade sobre o passado. Então, eles traziam a fonte, eles achavam que a partir daquela fonte textual já trazia a verdade. Só que hoje em dia, a gente vê que tem várias fontes e que a partir dessas fontes pode haver interpretações diferentes, como fatos novos a partir daqueles fatos históricos, como a própria ditadura militar. Então, você pode trazer um elemento novo, descobrir alguma coisa nova, enfim, pode ser. Mas pode acontecer também, como no caso aqui da imagem, as pessoas olharem para a mesma fonte e ter interpretações diferentes. A gente está olhando aqui, esse bonequinho está olhando para a imagem e está vendo o número 6. O outro bonequinho está vendo o número 9. Então, isso está também relacionado com a história, com o momento que o historiador está escrevendo. Então, ele interpreta a fonte a partir do momento. Por exemplo, eu vou escrever do Brasil Colônia. Agora, em 2021, eu posso ter uma interpretação diferente de quem estava escrevendo lá no século XIX. Tá bom, pessoal? Então, há olhares diferentes. Então, por isso que os historiadores do século XX, como a gente viu a Escola dos Análises e tudo mais, eles têm um olhar diferente para as fontes. Tá bom? Então, a interpretação das fontes é importante. Para a gente observar que o ser humano, a história, existem mudanças que a gente percebe, como o telefone celular, o meio de comunicação, enfim, toda a tecnologia que a gente tem em casa, tudo isso, as mudanças são bem visíveis na nossa sociedade. No entanto, também existem as permanências históricas. Por exemplo, a sala de aula, que lá no início do século XIX era dessa maneira e no século XX ela permanece. Claro que hoje a gente pode falar aí do ensino à distância que a gente está vivendo devido à pandemia. Mas não foi essa mudança que houve? Não houve uma mudança a partir de uma consolidação de pensamento. Ah, vamos mudar a escola porque a gente pode aprender melhor dessa forma? Não. Foi devido à pandemia. A questão sanitária, não foi devido à questão pedagógica. Então, a gente pode pensar sobre isso. Na história, o trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada, de acordo com questões, problemas do presente. Então, a gente pode identificar permanências, como a gente observou na escola, como a gente pode observar rupturas, que rupturas a gente observa bastante, como as mudanças do dia a dia, como que a gente se locomove, como que a gente se comunica. Nos últimos 30 anos, houveram muitas mudanças. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, principalmente em relação às comunicações. Agora, em relação à educação, você pode perguntar para o seu pai, para a sua mãe, que muitas coisas permaneceram. E até no ensino à distância, a gente ainda permanece com muitas coisas. Então, é um campo que a gente pode mudar muito e evoluir muito. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar a aula, eu vou pedir para vocês responderem as três primeiras questões. O que é o historiador? O que o historiador faz? O que são fontes históricas? O que são fatos históricos? O que são rupturas? O que são permanências? Tudo isso está no material de apoio. Analise quais são as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Então, lá no primeiro slide, eu já falo sobre isso. E relacione o tipo de fonte histórica. Então, para ajudar vocês, talvez que vocês tenham mais dificuldade, a letra C. O que é uma fonte pictória ou visual? O que será que é uma fonte pictórica ou visual? É a fotografia. Então, essa letra C é a fotografia, porque ela é uma fonte visual. Você olha para a fotografia e você analisa ela. As outras aqui vocês já conhecem bem. A fonte escrita, a fonte de material, a fonte oral. E vocês façam o seguinte, que nem no caso. Aqui é a fonte pictórica ou visual. É a letra C, vocês colocam a letra C aqui na frente de fotografia. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. E a gente aguarda o próximo encontro. Abraço e até amanhã. Abraço, pessoal.